Pirâmide não? Isso. Uhum. Perfeito. Três. Tô um. Tô um. Tô um. Tô um. Tira ele do um. Tira ele do um. Leve ele embora. Guys, tem gen quatro liberado, tá? Golpt um. E... Quatro liberado pra gente ter seis e oito. Cheque não. Ok. Vou pegar o sete, tá? Ah. Leve ele pra longe. Ah, ele tá vindo bem. Tira ele do sete que eu pego o sete. Tá. Ah. Passar pelo quatro. Mas ele tá indo aí, tá indo aí sozinho. Tá vindo o sete? É, ele foi sete. Vai puxar pra onde? Vou levar ele no fundo do sete. Guys, tem gen em fundo do sete. Eu vou tentar o downlit. Eu vou... Posso liberar cheque? Um tá liberado. Um tá liberado. Pode. Tá. Peguei o incente. Eu não tenho polish nenhuma, cara. Tô no gen do oito. Errou o poder. Comigo o cheque. Boa. Ah, dou pra vocês. Ah, não tenho polish na. Tô plus seis, tá? Comigo no cheque. Uhum. Tinha uma fila no nove, hein? Tinha uma fila no nove? Tem, não me barrasou, velho. Eu tenho bem chequeira. Eu não chego, não. Eu posso tentar cair, não. Não cai. Caiu? Caiu, caiu. Jaula, jaula, jaula. Não, não chego. Puta que pariu. É jaula. Jaula. Não veio. Tem me hookar no... Não, a jaula um, tá? A jaula um, sim. Vou tentar ganhar tempo, cara. Vai fazendo gerador aí. Ah, ele tá... Ele tá indo direto pra jaula. Sim, sim, tudo bem. Eu vou ganhando tempo. Vou esperando aqui. Ah, subiu o set, subiu o set. Tá. Puxa ele lá pra cheque, lá. Eu salvo. Ok. Pra cheque? É. Sim, sim. É, miguel, desceu um. Não. É, tem um. Tá descendo um, tá descendo um. É, tem um. Mas eu vou ganhando tempo aqui. Volta pra mim. Vai forçar um jeito na cara dele. Se tu me... Não sei se minha perda funciona. Acho que eu tô junto, tá junto. Eu te curo. É, não sei se vai funcionar. Vou tentar te curar. Espera aí. Não. Não, vai embora, vai embora. Fica, fica por aí, fica por aí. O problema é que eu não tenho nada. Não dá recorde por nenhum. Ele foi... É, ele foi em você. Ele foi em você. Só não pisar no bagulho. Ele tá no dip. Não pisar na merda. Deadlock, tá aí? Deadlock. Eu vou cair na pallet, cara. Qual? Dá for all. Eu tô aqui, cara. Talvez eu cheguei. Chego? Pegou. Não, eu não chego. Ah, eu não dou. Tá, tá de boa. Eu vou ter off the record na prasmitis. Eu vou pro fard people. Eu tô minha perk também. Beleza. Não. Eu tô indo pro fard people. Tá. Eu salvo você da fard people, tá? Pode ser, então. Ele sai daqui. Vai fazendo gen, Nami. Tá, eu vou fazer gen, então. Terei que chegar na checa. Dá pra tu me salvar e só terminar minha cura. Eu vou tá 70%. Não dá tempo. Não dá tempo. Não ouviu o demo. Ah, ele não vai me ver aqui. Eu tenho hatcher, tá? Tá. Só dá o hatcher depois, então. Passei no ponto cego dele. Ele não sabe que eu tô aqui, guys. Boa. Boa. Perfeito. Tá. Eu vou deixar um ajuste de 7 não, né? Guys, tem gen main, 4 e 7, tá? Pop esse 7 aí, vai ter um 7 baixo. É, deixa lá. Vou fazer um save aqui, tá? Pode fazer gen, pode fazer gen. Tá, o mini 3 gen dele. 7, 4 e main. O que você tem pra se defender durante a chase? Só off the record. Beleza. E o lit? Tá. Aonde que você vai pegar o fard people? Cara, o God tá lá no 9. God, eu vou tentar pular a janela da main e correr pro 6. Tá bom, pode pular? Tá. Vou salvar no último segundo. Tá. Demon, salva agora. Ele tá bem online. Eu vou até. Ih, eu vou tomar o hatch. É, eu sei, 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 sei. Hum, a piseira é melhor que sem querer, velho. Não tem jeito nenhum. Você quer empalhar então? Pode sentar. Tá, tá. Vamos lá pra check. Cara, eu vou rodar... Roda essa polish? Não. Tá, eu vou lá pra check. Tem a flare aqui do 9. Eu vou rodar essa flare aqui e vou cair nela. Pode pular? Tá bom, tá bom, tá bom. Perdi o delivery, esse cara pisei na minha eletra. Porra. Cuidou do jipos aí. Cara, cola 5 comigo, mano. É, daí, aí, daí. Pegou. Ah. Puta que pariu. Fiz animação. Tá. Que merda. Que boa. Só fica por aí. Não traze pra main. 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 Tá bom, tá bom. Ele tá vindo já. É, ele que vai. Tá, eu vou só na minha main. Ele mexe tá o gen 9. Não mexe tá o gen 9. Ah, é, tá. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe. Tá safe. Ai, eu quero que ele vem em mim. Não, não vem. Vai no seu gen. Eu pego o sex. É, tamjinho. Eu vou dar prelivro pro... O 3, ok? Tá. Ele vai te amar já. Não, tá indo main. Tá indo main. Pode ir pra poder. Tá safe. Tá safe. Deixa eu atirar a main. Quanto cê tá, Nami? Tô no meio de novo. Ah, pega a info dos portões pra mim, God. Pega. É portão sete... E deve ser nove ou... Ou três. É, sete e três. Ah, sete e três. Cê vai cair aonde, Nami? God, a gente só vai insta na jaula. Sete? Tá na check. Ah, nove. Eu termino daquela, na verdade. Se ele mandar o... Eu já termino, já. Se ele mandar o nome pra jaula, eu salvo insta. É. Se ele cair no nove, vai vir pro um, né? E eu vou abrir o set. Nossa, travou todo o meu jogo. Esse é jaula, esse é jaula. Não... Não, ele pegou. Pegou. Levou base. Não, não, não. Esse que é o problema. Ah, abre o set. Se ele for em ti, eu... Tá. Noi, out. Sem problema. Tá vindo o set. Ah, sem problema. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. A gente tem gancho pra trabalhar, tá bem tranquilo. Moossa... Ele volta a gancho. Eu vou dar split pra mim. Eu tenho delivery... Eu tenho delivery sem unbreakable, só que ele pode não me colocar no... Eu posso entrar travando. Andou. Eu tenho breakable. Tô suave. Tá, eu vou jogar safe, então. Eu vou dar split pra mim. Voltou gaiola, voltou gaiola. Me salva insta num. Me salva insta num. Sim, sim, sim. Aí a gente tem que separar. Ele tá aqui com... Ele tá aqui ainda no nove... Não, ele tá vindo pro um. Tá vindo pro um. Eu vou tentar força locker, eu acho. Tá, você me salva força locker. Só separar, ok. Acho que eu não add na main, tá? Eu vou levantar o god. Eu vou só... Eu vou só força locker, não vou nem tentar. Uhum. Eu vou levantar o god. Pegou. No add na main, dentro da main, beleza? Tá, aqui eu tento forçar o impote. Uhum. É difícil sair. Fica pra sair ainda não, eu vou abrir o set. Ele vai direto pra aí, god. Não tem problema se ele não. Ele virou em mim, eu tô indo pro check. Você? Se ele ficar em mim... É só jogar safe, mantém o portão. É, ele tá comigo. Sim, vamos. Mantém o portão e... Não, voltou. Tá no portão, foi portão, foi portão. É, vai ser feio, promete. Ahn... Não, não. Foi feio. Tá vindo. Eu sovo e tento clicar no totem. Uhum. Deu a volta... Puta que parê. Ah, não posso... Ah, vou pegar essa parede aqui, não posso sair daqui. Tá voltando o hook? Não, tá em mim. Não, tá vindo. Eu clico no totem, tá? Meu Deus, que foder é esse? Eu vou tentar o adressante. Colocou na jaul. Jaul na longe. Salva lá. É, não check. Salva ele insta que eu tô no... Ele veio em mim? Sim, ele tá indo aí, tem, tem. Não, não. Tá me seguindo, tá me seguindo. Vai, vai, vai. Eu tiro o totem. Ele vai perder speed. Eu vou salvar, mas... Alguém vai cair. Alguém morre, cara. Ah. É, aqui é dois escapes, cara. É, no máximo. Ou um talvez. Talvez não, com a morte do nome, não. Tenta. Hum... Ah, só eu também, né? Só dois, irmão. É, já já mudou. Mudou. Eu vou puxar o nove ali. Tava quanto, ou sete? Tava avançado, mas nem tanto. Não, mas nem tanto. Acho que tava 40. Uh hum. Ai que zaram, mano. Abre. Abre esse abre, meu. Abre esse abre, meu neném. Abre esse abre. Vou pegar o white. đội, ok? GJ. Que é o win dele, é GG. Ah atrás. Era o que tu tá comando? Hum... Merым... o talentinho pelo livepix e aí fuzark, tudo bem? vamo lá? bora, tô no 1 bora guys, check e 2 alto, tá? check e 2 alto eu tô escondido no 1 aqui, no 3 aqui ele tá no 2 ele tá no 2, eu até pego em 1 tá e voa o 3, 3, 3, 3 vai, eu não quero, ó pega esse 2 vai, vou pegar o 4 corupt só por enquanto 4 virou tô no god ainda o que que tá fazendo? tô no 8, tá? dá me, quer tentar ajudar o god? tenta sair daí, tenta sair daí, eu vou trabalhar tá eu pego a filler aqui da frente tá, eu vou lá o orfeu não tá em live não, pessoal isso aí passa eu pego a filler aqui e caio agora eu dropo, eu dropo não boa eu tenho um sprint 9-9, sim não consigo, ele vai me deixar fora da palha ou não? ah boa, boa check, 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 o god ele vai que vai, vai sim, ele vai, vai não, 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 não tem você, tem você vai, check, vai, check, vai, check, vai, check, check, check porra, me deram um sub na hora, cara obrigado pelo sub, tá? ele tá indo 2 onde cê vai, jimps? oito vermelho, guys oito pop ele foi pro 2, agora o 2 eu vou ter que, eu vou ter que ir pra aí vou ter que ir pra aí tá, tranquilo vai, check ele vai dar tp aí é como, passa, quer que tu faça e dropa passa que eu dropa vai, vai, vai vai? nice, nice, nice quebrou a polish onde cê tá, irmão? oito eu consigo, né tá procurando você boa, nome, caralho nice path onde cê tá, god? eu tô no nome eu tô no nome eu tô no nome eu vou ter o god eu vou ter o lock check, tá eu vou ter o lock check, né meu porcento de ajudar uhum tô chegando no 4, e eu vou ter o god tem palete cheia, boa tá se quiser tentar cair aí, eu tô aqui eu vou pro 2, vou pro 2 tá, tá, corre 2 só tem uma farola tem uma palete ruim também no mapa do 2 você tem a perda do renato, god? tem, tem, tem pode ajudar lá eu vou lá vou cair na palete agora, no 2 1 2 tá ok pegou pegou pegou, pegou nice ah, sério, cara tá, 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 tá ok tá, mano tá, não tem ainda 2 sei que eu posso ir ele aí tem que vir aqui tá, corrupt, deadlock por enquanto, né sim agora, agora achei que tá muito cansado ah, achei que tá muito cansado deu penrest né, Shrek deu penrest ok é, abraço é, abraço abraço, abraço passei pro save abraço, penrest, deadlock e corrupt, correto? correto? que que tu tem, Anami? só camara, só camara só camara, só camara tá, 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 tá já foram todas as perks já já foram todas as perks rig, fog, 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 fog não, tem mini 2 tem mini 2 reseta o nome Goj, você não tem no base vai no base aí pa caramba Labour popo vou pegar check ok é pegadense tá, passando eu sovo o Goj, hein �� deixa o lock, tá 1 1,2 ele vai tentar base, Goj? é base, base, base Ah, o tanko... não tem... tem pallet em boa Ah, ele desviou da pallet É gancho branco, agora Agora, 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 agora Eu salvo Ele foi 4, procurando 4 Vou agitar o 4 Procurando no 1, você... É, green brace, green brace 4 Vou salvar, vou dar um 10 Posso salvar Eu salvo, eu salvo Ele tá na check? Ele tá comigo, eu não sei É, volta, botão Leve ele pro 9 Leve ele pro 9 Vou levar 9 Posso salvar? Pode, pode, eu tô no 9 Tá, eu vou fazer a check Vai, pega outro gene Vira o mochego comigo no 8 Vou pegar o 9 9 tá feito já Nossa, você realmente pegou Cai, canto 8 Vai dar gancho branco, cara A gente não consegue popar aqui A gente não popa a check Tem que dar o gancho branco pra não me popar Agora, agora, agora Tá Tá, dá pra livre aí, Gord Fui por fora da check, deu abraço Entrou check Ah, ele tá no check Tá em mino 7 Liberar o abraço e pôr a check Tá, você salva, beleza Vou popar check Nami Termina minha cura, tá? Eu vou estar 70% Qual que era o teu gene, Nami? Era 3 Eu pego o gene da Nami Eu pego, eu pego, eu pego 2 Vai ter deadlock lá Pega outro gene dupla aí Eu caí no fundo 8 Tem fundo 2 e 3, tá? Tá Tá esperando DH Ele vai esperar até, meu amor Espera, eu tá morrendo Peguei 4 Ah, eu peguei caixinha Terminal já na caixa aqui, sepa Tô 2 Acho que deu até 1 Dá, 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 dá Ele não tem gancho branco mais Agora Tem resher, tá? Tá indo com o mercego no 2 Eu popo na cara dele Cara, eu tenho um make, deixa eu postar Tá Ah, eu tomei No 99, velho É da gancho branco, cara Tenta popar, tenta popar, tenta popar É só clicar, é só clicar, é só clicar Tem deliverance Pô, caralho Um match Um match Um match Quatro segundos de greenbracer, tá? Aham Quatro não, quarenta Quarenta Ele foi lobo, lobo noito Lobo noito É DL, né? Sim, DL Foi feito Guys, tinha um fundo 2 e 3, tá? Ah, ele confundiu, ele confundiu Ah, ele vai ver Não deixa eu te ver, não deixa eu te ver Ele tá no 8, ele tá no 8 Tá procurando o guard, ele acha que é o mesmo sketch dele Vou, 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 vou God, tem o magic hit em cima do Rei Leão, quando você quiser pegar, tá? Guys, a gente tem info de greenbrace e scorge só, né? Não, tem as quatro perks, velho Corrupt Green Corrupt Scorge e deadlock Tá, safe Peguei 4 Ele volta, tá? Cuidado, God Cuidado, God Cuidado, God Pega a gente não, God Pega a gente não Pega a gente não Vou pegar o 3 aqui Ele tá indo o 4, tá? Tá no 4 Eu tô o 3, eu tô o 3, eu tô o 3 Peguei a gente Peguei o 4 Vai 3 Vai 3 Pode vingar Não, fundo 2 Não, ele tá no fundo Fundo 2, calma aí 3, eu acho Tá 3, tá 3 comigo que eu tô puxando o 9 Tô puxando o 9 Faz gen, faz gen, faz gen, faz gen, faz gen Dei matar mais ferno Dei matar mais ferno Tá comigo ainda Tá comigo ainda Tá comigo ainda Jogo nice 2 pop 2 pop 3 pop Aqui é 3 skips, cara É vitória, Guilherme Sai Eu vou ficar pro save, tá? É, ele só não pode achar o God É, ele só não pode achar o God Abra o portão Do 7 7 e... 2 7 e 2 Não, não tem, não tem Já tem as 4 perks Não tem, não tem Quase porque eu Corrupt, no out No edge Não, corrupt, no out Escort, deadlock Eu não deixo ele ver o God Talvez ele me comite o 7 Tá, eu posso Me comita o 7 O outro portão tá no 2 Alguém passa o 2 Pode passar, God Passa o 2, God Passa o 2, God Eu tenho um mult Pode me curar Cai aí, ô DIPAS Cai no busão Cai no busão Sim, tá comigo Vai lá pro busão, hein Cai lá Sim, cai aí, eu tô abrindo o 2 Eu vou cair no 1 Meu Deus, ele ficou sozinho igual um burro ali Ele tá no 2, DIPAS Nossa, não importa Pode tá no 2 Eu vou abrir o 7 Eu vou abrir o 7 Tá, eu vou abrir o 7 Tá em menos 7 de novo Tá com menos 7 Ok, ok Tá, tá indo o 2 Tá, tá indo o 2 Caralho, o DIPAS é muito burro Ah, tenta pegar a hand Consegue a hand? Não, não consigo Tá no 7 Dá 3x6 e vai O DIPAS é muito burro, cara É É, eu não escutei, cara Tá no bagulho da Chase Vai É, eu vou cair no 1 É, eu vou cair no 1 Caralho Malucu Que que é? Ah, sei lá como é que é a toninha aqui Bora, gays Bora Bora Eu tô no 1, tá? Eu tô no 1, tá? Ele sempre traz cards, cara 3g da Forca liberada, tá? Eu tô no 1 9, Forca e 6 Não deixa ele me ver no 1 Não deixa ele me ver no 1 Leve ele embora daqui 9, Forca e 6, 8 É um 4g em cima Não, não tem data mesmo, cara Eu vou ficar na minha aqui até pegar a info dele, tá? Quebrou a porta do 4, vai me ver, ó. Não, não me viu, não me viu. Desceu. Vou pegar a furca, tá? Ele veio 1, será? Peguei esse. Ah, passou aqui agora, na main. Tá na main, vai quebrar a porta da main, vai quebrar a porta da main. Tá com 7. Tá na main, acho que o 8 tá liberado, tá? Fodei ele, guys. Deixa eu passar. Nenhuma. Tá, eu ainda tô no corte. Tá aqui, na furca. Ok. Falar essa merda aí hoje, esse garçado. Ah, você podia dançar do barco? Tá suave, tá suave. Eu chego na main. Ah, tô passando 7, guys. Nossa, minha sense tá toda torta, cara. Tô no 8. Tá comigo na polit da frente da main. Tá bom, dupla o 8. Tá tá na furca. Cai. Tá. Por enquanto só a Corrupt, tá? Vai dar score de você lá no 4. Ah, agora. Não tem permiss, acho. Não tem permiss, ok. Tá indo furca, tá indo furca. Tem slop? Tem slop? Não. Green, green, green. Ele quebrou a polit da frente da main. Tá. Posso salvar e curar insta, tá? Save. Tá indo pra furca, God. Tem o pop. Não tem pop, chutou a furca. Tá, eu tô avançando 4 por enquanto. Tá em mim, tá em mim no 9. É melhor salvado. Talvez. Talvez. Curei. 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 Tá usando fogo. Não tem me tá furca, tá? Curei coi se eu conseguir, cara. Ele está no 6, ok. M reasonably tas do seu. Boa. Kurei. Ele vai te givar. É ele givar, 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 givar. Não, tá em mim no 7. Humm. Tu corretando tudo. Tinho, você é no 7, quer considerable PK? Eu te curo, eu te curo. Vem 4. Incomendez 코로나, político peinem 4 que eu te curo, tá? Não, não tem. Eu dropei uma parlamenta. Tão bom. Tô, atacou a minha nova E em 6, toca esse Dropei a palestra de novo, eu tô dando 6 Eu force fork, eu force fork Vem cá, fica aqui no 4, fica aqui no 4 Eu tenho um delivery em isso Boa, man Ele vai me levar, tá? Ele vai me levar, tá? Faz o reset, eu tô escondido no base Faz o reset, depois eu pego a forca Me dá info aí que eu pego o forca Ele veio, ele veio, ele veio Tem palestra aqui, né? Tem, tem, tem Porque eu tô chutado, mas eu pego rápido aqui Não, tá Termina de posse Não toma hit insta, não toma hit free Não toma hit free Meu Deus Tem info de deadlock, guys? Tem info de deadlock? Se tiver deadlock, não faz Se tiver deadlock, não faz Boa Ou a caralho Acho que não Eu vou pra man Ah, perfeito Eu termino a forca Eu termino a forca Eu vou pra check Pode, eu te reseto Eu reseto Eu reseto Eu reseto Vem cá, vem cá, vem cá Ah, me travei, desgraça Eu me reseto Também ainda Tá comigo Comigo não Migvo, 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 migvo Tá indo main Tá resetado Reseta antes dele chegar Reseta antes dele chegar Tá, ele tá na main Ele tá na main Tá indo 9 Man 6 e 9 Man 6 e 9 Man 6 e 9 Quem já tomou hook pega man Quem tem BL pega man Eu pego no 9 Pega no 9 Tá na main Tá na main Ele tá na main Faz double 2-2 A gente se tanca, se ajuda Divide o reset Vocês estão os dois do 9? Aham Aham Não dá pra ele segurar isso aqui, cara A gente tem dois reset Givou, givou Fe9 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 Vim, virou em mim Ah tá Eu vou pegar main Tuneeeer Givou, main, main, main Quebrar pallet Eu dou info dele Caindo 9 9, 9, 9, 9, 9 Pela Forca, pela Forca A porra A porra Caralho Caiu a casa aí, filho Info dele Tá na forca Beleza Tá na forca Errou hit Eu tô no 9, tá? Forçando a cara dele Tem delivery Beleza Não me viu Tá na main Ele vira em mim, cara Se extermina Não, não virou Onde ele virou Ele se fodeu É portal 9 Portal 9 Eu abro aqui Eu tô aqui Acho que é 9 e 3 Sim Ah, poupa aí que eu vou abrir Não tem portal 1 nem 7 9 e 3 Ele pode ter perk endgame, tá? Tô abrindo Não é alt 9 e 2 Tá É No no Ed Procura no Ed Procura no Ed Procura, vou procura Vou ir pro1, tá? Procura Tô no 9 e 8 Eu vou procurar minha mãe Um não tem nada Ele vai querer esse lugar, tá? Ele vai querer esse lugar, fique esperto Tá no 4 Konami Consegue chegar Check não é Ah sim, eu tenho a palete Então tá na forca Vou começar a abrir o portal agora Vou abrir agora o 10 Vou abrir o 9 agora Caralho o nome, tá destruindo Não é no 7, eu acho que não tem noide Não tem noide Perfeito, perfeito Dois abertos Nove abertos Não, nove abertos Não, não tem necessidade Se quiser a gente salva Não, se quiser a gente tenta Não, vai voltar o 7 Ah, então GG, vamos embora Tentar o Kobe Deixa eu tentar o Kobe aí, GG Não deu GG, rapaziada GG, Orfeuze Pesada Bom jogos, bons jogos Pesada, mano Valeu, mano Valeu, valeu pelas dicas também É isso, tamo junto Voltar um pouquinho no cenário competitivo aqui com vocês Obrigado aí Tamo junto, mano Quando quiser, dá um salve Tamo junto, cara Vou com certeza querer jogar mais aí pra dar aquela reaquecida Perfeito Valeu, valeu Valeu, valeu Boa live zara pra vocês aí, rapaziada Muito obrigado, cara Valeu, valeu, valeu Valeu E esse foi mais um Cortes do Zê Damon Se você gostou desse conteúdo Se inscreva no canal Clique no sininho Para não perder as notificações dos próximos conteúdos Que virão por aqui Deixa o seu like aí Pra tá fortalecendo o nosso trabalho E muito obrigado, tá bom Abraço E muito obrigado, tá bom